Gente, ligaram minhas ring light aqui, cara. Ó, uuuh, fiquei até mais, né, sei lá como é que eu fiquei mais aqui. Mais o que, gente? Tô achando que eu sou uma deusa. Continua o nosso bloquinho aqui, você já sabe quem sou eu, tia Jaque com você. Vamos falar agora das vogais. O que eu mencionei pra vocês na primeira parte do nosso curso é que a gente tem aquele hábito de falar de vogais como se fossem só cinco, e aí as nossas amiguinhas consoantes, não é verdade? Vamos observar o que acontece com as vogaisinhas que nós temos aqui, tá? As vogais, elas saem livremente pela boca. Presta atenção, elas saem livremente. A, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, eu fazendo. A, E, I, O, U. Não tem obstrução, tá vendo? Tia Jaque ficou tão bonitinha falando isso agora. Ai, que emoção, né? Não tem, tá, gente? E olha, o que seria da música baiana se não fossem as vogais, hein? Aê, 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 rei, 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 oh, 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 oh. Puta só em o carnaval aqui no Salvador, hein, cara? Só pra cantar essa musiquinha. Fazer todas as vogais. Quando você chegar, quando você... Lógico, tem mais música, né? Que canta isso, ok? Mas as baianas, olha, se não fossem as vogais, tá lascada, hein, gente? Tem muita liquida, não faria, né? Mas tá funcionando, tá funcionando, é muito bom, continua, pelo amor de Deus, não para. Deus salve a Bahia, o sol da Bahia, o mar da Bahia, o povo da Bahia, todo mundo da Bahia, tá? Porque aqui onde eu moro não tem mar, a não ser quando chove, alaga aqui, né? É ficar tenso, tá? Mas isso não é da sua conta, você quer saber das vogais, camaradinha? Vamos voltar para as vogais, já, já, que volta aqui. Então, as vogais, elas são letras que vão sair como fonemas da nossa boca sem nenhuma obstrução, tá bom? Sem nenhuma obstrução. E aí você tem aqui, ó, elas podem ser tônicas, fortunas, ok? São tônicas, porque elas são mais fortes. Aí eu lembro do meu tempo de criança, que a gente tomava o biotônico, pra ficar fortio, beleza? Então, tônico, forte, tá? Ou podem ser átonas, ou seja, ficam mais fracas. Dentro disso, eu já falei no bloquinho anterior pra vocês, a gente tem as que são orais, olha que linda! Oral, né? Não vai pensar em outra coisa, tá, gente? Né? Por favor. E daí nós temos as nasais, nasalizadas. É por isso que algumas pessoas que sofrem, né? De alguma dificuldade fonética, que obstrua essa liberação, acabam falando de uma forma um tanto quanto fanhada. Quando ela tem uma obstrução nasal, aí não consegue falar certinho, porque já atrapalha, né? Essa questão da oralidade junto com uma consoante, que forma uma sílaba bonitinha e atrapalha todo o conceito fonético, tá bom? Mas observemos aqui, por gentileza, ó. Essa nasalização, ela pode acontecer das nossas vogais quando elas vierem. Com esse acentinho aqui, ó, famoso tio, né? Não é tio, é tio com L, tá? Ou com a letra M ou com a letra N. Quando elas acompanharem, então, as nossas vogais, elas acabam nasalizando as nossas vogais, ok? Então, preste atenção nos exemplos que a gente já colocou aqui pra você, ó. A palavra casa, ó, ela é toda oral, né? Fala ela, vê, observa você falando, ó, casa, casa, uá, não tem obstrução. Agora, na palavra cama, ó, cama, 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 é o que eu tava falando mans antes, no bloquinho anterior, né? Se isso tá certo, se isso tá errado, né? Isso é um conceito de variedade linguística que eu já nem questiono mais. Fala, camaradinha, o pessoal vai te entender. Mas ele tá vinculado a esse conceito, né, da nasalização, quando acompanha a vogal. Mas é depois, né? Ele vem antes, o M. Então, eu não posso, senão eu ia falar mancaco, né? E não é, beleza? Não é mancaco, é macaco, tá bom? Então, eu tenho que tomar um certo cuidadinho aqui, porque isso envolve variedade linguística e envolve conceitos que tem gente que questiona ainda, tá certo? E todo direito de questionar. Então, note, na palavra casa, que a gente tem aqui, é aberto, é oral, e na palavra cama, o A pegou um outro som. Então, bonitinho, temos ali um som nasal. Aí, nós temos a palavra com E, ó, hélio, hélio, né? Bem aberto, ó, é, hélio, tá? E aí, depois nós temos a palavra estrada, estrada. O que que ele tá querendo te mostrar aqui nessas palavrinhas? Deixa eu já falar pra vocês. Som aberto, som fechado e som nasalizado. Olha as três aqui, ó. O hélio é um oral aberto. O estrada é um oral fechado. E aí, nós temos o centro. Centro é um nasal, beleza? Então, temos aberto, fechado e nasalizado. Então, no A, que eu tinha só o A, eu tenho o A aberto e o A nasalizado. Dois. No E, que eu tinha só o E, assim, em princípio a gente fala o E ou o E, eu tenho aberto, fechado e nasalizado. Já temos cinco fonemas diferentes já nas nossas vogais. Observa o I. O I oral, ó. Amigo. Amigo. E o I nasal? Índio. Então, se aqui eu tenho duas, aqui eu tenho três, aqui eu tenho dois. Dois sonzinhos. Presta atenção. Do O, eu tenho, ó. O O aberto. Pode. Olha que lindo. E aí, você vai falar, ô louca, tem pode e tem pode. Sim, é isso mesmo. Então, você tem ele aberto, pode, significa uma coisa. E pode, significa outra. Ele pode vir hoje, presente. Ele não pode vir passado. Essa nasalização, essa questão, perdão, né? De aberto e fechado. Falei errado aqui, tia Já, que louca, falando rápido. Aberto e fechado. Pode alterar, ok? Pode alterar o significado dela. A gente vai falar disso no curso de semântica, tá bom? Aí, nós temos, ó. Pode, oral. Olho. Né? É o nosso timbre fechado. O oral aberto, o oral fechado. E o oral nasalizado. Longe. Olha só. Então, temos mais três sonzinhos aqui. Aí, nós temos a palavra saúde. Ó o U, bonitinho. O U, como um termo isolado, né? Um U oral. Saúde. Saúva. Tá? E aí, nós temos ele nasalizado. Um, tar. E aí, temos mais dois sons. Das vogais que os senhores conhecem. São cinco. A, E, I, O, U. Se a gente somar agora, vamos patejar aqui em matemática. Dois mais três, cinco. Mais dois, sete. Mais três, dez. Mais dois, doze. De cinco vogais, eu vou ter doze sons diferentes. Presta atenção nisso. Cinco letras com doze fonemas diferentes. Letra, representação gráfica. Fonema, opa, né? É o som que ela tem. Olha que isso, né? Tem gente que fala, ah, mas eu sabia que eram cinco. Continua. Graficamente, são cinco. Agora, foneticamente, elas ganham. E aí, nós temos o nosso amiguinho Y. Né? O Y tem som de I. Tá, gente? Bonitinho. E ele é sempre o realzinho. I. Eu não tenho a possibilidade do Y nasalizado. Né? Graças a Deus, né? A gente não consegue fazer isso. Tá bom? Ainda, né? Mas brasileiro consegue tudo. Daqui a pouco a gente tá fazendo. Tá bom? Vamos na sequência aqui. Então, atenção. Os fonemas vocálicos representados pela letra E e O são pronunciados, respectivamente, como I e U quando terminam a palavra. Isso aqui é da nossa habitualidade da fala, né? É uma coisa que a gente nota somente falando, né? As pessoas têm realmente o hábito de mudar o som do E pra som do I e o som do O pra som do U quando a gente tá falando. Mas não pode ficar registrado na nossa mente, porque quando nós escrevermos a palavra, tem que escrever corretamente. Olha aqui o exemplo. Pente. Né? Pente. Eu não fico falando. Olha o pente. A não ser que eu seja, né? De uma variedade linguística lá, bonitinha, que fala leite quente, né? Que delícia, Rio Grande do Sul. Vai tomar um chá com leite quente. Oh, coisa linda, né? A gente fala pente, né? É natural isso acontecer. E a palavra, eu não vou falar ovo, ovo. Geralmente você fala ovo. Ó, ovo. Né? O somzinho acaba saindo modificado. Mas eu não posso registrar isso por causa da escrita, tá? Outra informação que é importante é a seguinte. Sempre que o acento agudo ou circunflexo estiver em cima do E, do I, do O e do U, tais fonemas serão as vogais. O que que ele tá querendo dizer aqui? Que a gente tá falando de vogal forte, semivogal fraca. Qualquer dos acentos que você tenha, né? Sejam acentos mesmo. Então, o acento agudo, né? Bonitinho aqui, vou colocar, ó. Agudo. Tá? E não é agudo. É agudo, tá? Ou o acento circunflexo, né? Bonitinho. Esses aqui, quando estiverem sobre as nossas vogais E, I, O e U, né? No U não vai ter sentido, né gente? Então, vamos ver. Tá? Aí, o que que você vai fazer? Ele se torna a nossa vogal. Sempre caracterize ele como vogal. E no A, querida, malucato, o que que aconteceu? O que que eu disse antes no bloco? O A é sempre vogal. A é sempre vogal. Pega essa. Tá bom? Então, por favor, não confunda isso, tá? O A é sempre vogal. Vamos para o próximo slide. A gente vai falar um pouquinho das semivogais. Aqui tem bastante coisa, gente. Então, esse material, possivelmente, vai estar disponibilizado para vocês. Preste atenção no que nós temos aqui, ó. Os fonemas semivocálicos ou semivogais têm o som de I e U apoiados em uma vogal na mesma sílaba. Eles são menos tônicos, ou seja, eles são mais fracos, né? Na pronúncia que eles têm, que é a vogal. E eles são representados pelas letras. I, U, geralmente, ó, eu quero que vocês prestem atenção. O I e o U tendenciosamente são as nossas semivogais. Não significa que o E e o O não possam ser. E quando eles são acompanhados do M, do N, do W e do Y, isso pode acontecer. Então, olha aqui, na palavra pai. Não tenho dúvida de quem é a vogal na palavra pai. Preste atenção, ó. É o A. O A é sempre vogal. E o I, semivogal, é a palavra mais fraca. Na palavra mouro, ó, mouro, né? Sérgio, mouro. Ê, brincadeira, não? Não pode falar, será? Pode, né? Eu quero é. Forástico, não tenho nem o que falar, né? Então, temos ali mouro. Note que o U, né, ele é o mais fraco, tá? Mouro, mouro. Eu quase tenho pessoa que vai falar mouro, né? Bonitinho, não vai nem falar o U. Na palavra mãe. Ô, Tia Jaque, o mãe tá nasalizado aí? Claro que tá, por quê? Porque ele tá com tio em cima dele, ó. Que bonitinho. Nossa, quase vai aparecer o tio aí, mas tudo bem. Ele tá com tio. Ele tá nasalizado. Mas o A é sempre vogal. E o E vai ser o quê aí? Semivogal, tá? Na palavra pão, ó. O A sempre vogal. E o O, Tia Jaque? Perdão. O A é vogal. E o O, semivogal. Tá bom? E aqui, ó. Palavra cantam. O meu A é a vogal. E o meu M, né? Aí que é aquele lance que a gente tem dificuldade, né? Se termina com ÃO ou ÃO. Então, tá funcionando ali, queridos, como uma ideia de semivogal. Como um apoio. Tá bom? E aí, temos aqui outros exemplos. Olha lá. Dancem. Ó, o E, né? É a forte e o M vai representar a semivogal. Pois ele vai ter o som de I. Tá apoiando ali, ó. Vocês pensando graficamente, seria esse som aqui, ó. Tá, gente? Dancem. Dancem. Tá? É isso. Ifem. Mesma coisa. Ó, o meu E e ó, meu N. Bonitinho. Glútenes, né? Olha que lindo. Tá bom? Seria isso. Winser. O W. Windersson. Nunes. Pô, cara, também é outro foda, hein? Quem sabe um dia, Tia Jaque, vai com aquele tanto de seguidor. Hein? Ó, estaria fashion, hein? Coisa linda, né? Mas a gente pode ter o W, às vezes, com o som de V, ou às vezes, ele tá com o som de uma semivogal. Ele vira com um U, né? Ó, Wilson. Não é Wilson? Ou pode ser. Você que sabe? Eu não vou meter, eu meter ele no seu nome, né? Mas, windsurf, né? Esse nome é em inglês, windsurf. Ele não tá com o som de windsurf. Windsurf, tá bom? Ele tá com o som de windsurf, ok? E aí, tá com o som de U. É uma semivogal que tá apoiando ali a letrinha, né? A sílaba que é o I. Win. Win, tá? E office boy, né? Olha que lindo. Boy. Uh! Né? Gente, palavra boy é muito legal. Eu corto a palavra boy, hein? Meu Deus. Não vai falar boy, tá gente? É boy, né? Note que o Y, então, nesse caso, também tá funcionando como semivogal da vogal O. Tá certo? Bonitinho aqui. Consoantes, então. Vamos terminar o nosso bloco. Seriam as consoantes, né? As consoantes, tá? Elas são produções de fonemas, correntes de ar, vinda dos pulmões encontrando obstáculos. Quase uma aula de medicina. Me achei agora, né? De onde vem, ó? Vem lá de dentro de você. Upa! Põe pra fora essas consoantes. Quais são elas, meus amiguinhos, né? Perdão, quem seriam esses obstáculos, né? Lêngua, bonitinho, língua, dentes, olha que lindo, e lábios. Tudo isso é obstáculo. A não ser que seja pra beijar não é obstáculo. Pra beijar, isso aí é o caminho, tá? Mas pra falar, né, é o obstáculo, tá gente? Então vamos ver quem são elas. Presta atenção, letra B, letra C, letra D, letra F, letra G, letra H, letra J, letra K, letra L, letra M, letra N, P, Q, R, S, T, V, W, com o som de V, porque a gente viu que ele pode ser ali bonitinho. Quem que ele pode ser? Ele pode ser uma representação de uma semivocal do I, né? X e Z. Ok, babies? Essa aqui, ó, nossa boca, nossa língua, nosso dente, que lindo, tá? E aí o que a gente pode ter aqui, ó, vou deixar pro próximo bloquinho, a gente já falou de como se divide o vogal, como se divide o consoante. No próximo bloquinho nós vamos começar com o encontro vocálico. Vou falar disso aí pros senhores, então tô fracionando as nossas aulinhas aqui pra não ficar cansativo. Espero vocês daqui a pouquinho, não sai daí, fica aqui comigo. O próximo é o Encontro Vocálico. Se você tem dúvida, já pega essa aqui. Bloco 3, Encontro Vocálico, ok?